Deu um tiro de cores quando Caminhando mais, mais e mais Deu um abraço apertado, amigo E comigo vem encantar Atores e atrizes Alegres, vamos lá Cantar é primavera Hoje a noite é nossa Quem vem da roça Não quero mais tristezas Deixa o raio de sol no mofo entrar Cantar a natureza Pois quem é beleza Só quer amar Me põe a par do que quer dizer Este sol, este sol e mar Me põe a par do que quer dizer Este sol e mar Deu um tiro de cores quando Caminhando mais, mais e mais Deu um abraço apertado, amigo E comigo vem encantar E com quem é beleza Porque tem um tiro de cores quando É com quem é beleza E aí